Beleza. Então eu tenho que discutir uma questão de Blacklist, tá? Valeu, tchau. É isso aí, voltamos aqui agora. É, pelo... Pela Loser Blacklist, o Braver Gaming, Braver Gaming versus o 5K. É isso aí, o Murilo tá por aí? Ah, eu vou tomar banho então. Calma. Voltei. Acabei de chegar. Meu Deus. Opa! É isso aí, mais um jogo, cara. Em sequência aqui, a gente vai fazendo aqui. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode falar. Habla, mam. Ah, sim. Habla? Não. Axel, pode falar, Axel. Oi, Axel. Boa, bem? Pode falar, você tá falando. Todo Brasil. Estás em live. Todo Brasil. Se todo Brasil for 33 pessoas, a gente tá fudido. Essa aqui é a população do Acre, velho. Aliás, toda a América Latina. População do Acre é isso aí, velho. A cidade inteira do Acre tá... Tá transmitindo. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Ô, Axel, dá um alô aí pra galera latina aí no... No jogo aí. Você que é espanhol. Eu tô vendo offline. Opa. É o que tá offline. Não, tá online. Aqui tá no delay, entendeu? Delay, delay. Ele tá no delay. Tem 120 segundos de delay agora. Ô, Axel, dá um... Dá um alô aí dos chilenos aí. Chilenos? Eu sou uruguaios. Olha, eu tô... Eu tenho que brigar. É o corde, cara. O time aí da... Da... FiveK eu não conheci, mas a maioria aí... São jogadores que eu conheço. Eu não sabia que eram esses players. Eu só não conheço o Coyote, pra ser sincero. Você não conhece o Coyote da Bela? Não, não conheço. É bom? Joga bem? Coyote joga, joga. Joga comigo, cara. Não tem pão no ABA. Lembrando a todos aí que... Esse foi meu último campeonato como player. É... Vai deixar saudades. Vai se aposentar mesmo. Vai se aposentar mesmo. Realmente... Vai pendurar o mouse. Vou pendurar o mouse, cara. Agora é só... Só... Narrar e... E recolher os frutos aí do competitivo. Que isso, cara. Agora sim, Alay. Está live. Está... Estamos live de novo. Gat, tudo certo aí no Black Box? Tudo certinho. Isso aí. É... Tem um cara que falou pra mim que ia... Escorregar o Moreno na privada. Eu acho que é esse cara que não voltou ainda. É, exatamente. É. Então a gente vai aqui... Deve que o negócio lá tá feio. É, eu vou jogar o papo aqui pra um outro foco. É... Que é a realização desse campeonato. Primeiramente a gente tinha organizado um campeonato pra 16 equipes, cara. O negócio dobrou e dobrou de novo. Então ficou muito maior do que eu pensava que iria ser e foi um sucesso, né, Múlio, até agora. Exato. Várias equipes. A questão de inscrição de equipes foi muito bom. Eu peço desculpas aí por algumas tomadas de decisões aí que estão nessa parte do campeonato. A gente ainda tá começando, é o primeiro torneio. Então a gente tem que organizar muita coisa ainda pra ficar tudo redondinho, tá? E como o primeiro torneio eu acho que tá sendo aí satisfatório o resultado, tem que ver agora já o próximo, né? A gente já tem que terminar isso aqui pensando no próximo, é complicado. O usuário foi mudado do seu canal. Ah, eu movi errado, cara. Calma aí. Não, eu movi certo, tá certo. É... Gatti, o pessoal tá falando pra você dar o OK, o Go sign aqui pro pessoal. É, eu vou mover aqui o Fresa aqui. O Fresa vai participar com a gente aqui na live. Ah, provavelmente ele não vai falar nada, né? Ele quer vir aqui, tá? Yo, Fresa, como é você? We are live. Ele tá... Ok, agora eu posso. Como você está? Yo, Fresa, tudo bem. We are tired. Yeah, eu também. Foi bom, galera. Foi bom. E... 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 Try to fix your... Your delay, mano. Ok, eu fiz. Eu fiz. Eu realmente fiz. Sim, sim, sim. Eu fiz. I... I changed it to... 130 segundos agora. Quando eu estou com você... Você pode ver para mim? Sim, claro! Abneroja! Apoio! O Bobzinho, o KRD VIP e o Coyote. E o KRD VIP já tomou já. Pessoal, o Freaks vem avançando ali, ó. Pescouzinho. Pescouzinhozinho que a gente falou, elogiou, um bom sniper, etc. Agora foi pescado ali, né, pelo Freaks. O Freaks aí, quem não conhece das antigas, é o antigo Dark Fury. É ele mesmo. É isso aí, agora o Chovell pegou o PSD e o Freaks pesca o da Cunha, double kill já para o Freaks. Tá segurando atrás e agora o Monellin. Foi alvejado pelo Coyote, né. O Coyote já chegou, chegando ali. E o Freaks, triple kill agora. É isso aí. Triple kill agora. É isso aí. 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 Se ela não tivesse perdido todos os kills do Freaks, seria Highlight, né. É. Seria Highlight. Agora... Tá bom. Faz o seguinte. Tira a imagem e deixa o áudio. Veja o áudio. A imagem vocês imaginam como é que foi. Imaginam tipo um Kogu, sabe. Exato. Mezマis comhoo em かню pra ter um capitalista. E ela tá ficando onde leva o ela. Vamos 나도. É um vil. Não temchange que atika. É um vil. Eu zoo que ter منcia. Não temchange,ег browse. Uma comida enorme que vem streaming do Season 5. Agora o Freaks pega o da cunha ali. Vamos lá, vamos um pouquinho de Freaks? Não, não, não vamos de Freaks, vamos de Zinho. Pode, pode. Pode deixar de ser sucesso. Pegou mais um agora, agora vem vindo no Flank os esqueletos. É, vindo já do que o Freaks sete barras é carregando o Freaks. Operação de sucesso. Voltamos ao Main Bay. Seus esforços são comandados. Tá um mito, hein? Esse cara do do BR, cara. Será que é a revelação aí do campeonato, cara? O cara é muito velho no ar, fala que é a revelação, né? É, revelação no setor competitivo, né? Porque eu acho que foi o primeiro campeonato que eu vejo ele jogar. Realmente, ele tinha latência alta no americano, né? É, ele jogava com... ele tinha 350 de ping, então... É outro motivo aí que dá essa oportunidade de jogadores que às vezes não eram tão conhecidos no americano aparecer aí aqui no servidor brasileiro, né? É um real pra falar que eu era conhecido no americano, hein? Tá. Tô dando um real. Aham, aceito. Tá, tá. Tudo bem, eu aceito. Tá até bom, velho. É isso aí, o pessoal agora é... O Seven era conhecido nos americanos. É, é o de ruim, né? Exato, era conhecido. Exato, era conhecido. Eterno Conduta. É, é isso aí. Carregado. Outro segundo. Bom, eu já tive meus bons momentos, Jac��. Já tive meus bons momentos. E agora o CRD VIP pega o chovel ali. Na 1, o pessoal inteiro foi pra 2 e os caras tão dormindo na 1 ainda. O pessoal da prévia mostra ainda que tem muita coisa a aprender, dois jogos que podem jogarem, eles tem uma resposta de invasão do time muito lenta, e está demonstrando agora na Cano que inclusive tem um mapa muito rápido, você não pode dar tempo para o seu adversário. Eu acho que a questão de domínio de mapa deles está um pouco estranho, sabe? Então, essa parte do pessoal jogar um cara só dentro da um, humanamente é impossível defender esse bomb site com um rifle lá dentro, o cara foi muito bom, e agora o Zip pega o Vip, uma posição é o Kord, e agora o Freaks caiu, a gente acabou de elogiar ele, agora é isso aí, o pessoal não pediu DR ainda, né? O que é interessante da Cano aí, para a gente notar, é que a Cano normalmente muitos times defendem com 3 na 1, eles deixam a 2 mais solo, dividem, fazem o split ali, e os caras estão deixando apenas um lá dentro e confiando, entendeu? É isso aí, o Carreiro de Vip me informaram que é o Kord, né, cara, então, um abraço para o Kord, cara, é um grande amigo, já fez 3 comigo. Outra coisa que também é bem estranha nessa parte do backup da Brevere Game, que além de talento, além deles deixarem só um lá, o backup está lento. Se quiser deixar um cara solo no site, o backup tem que ser muito rápido, porque na hora de entrar, o cara não vai conseguir segurar sozinho por muito tempo. É isso aí. Então, além do cara estar sozinho lá, o backup deles está muito lento. É isso aí, falou aqui o Caio Ribeiro do Ava, né, é o caos, né? Caio Ribeiro, e agora o perfil vai tentando entrar na 2, 3 de 5, enquanto isso o da Cunha vem comer nas costas, já tomou do Chobel. Finaliza o Chobel. Operação de sucesso, voltamos à base principal, seu esforço com o Comandante. Meu Deus, cara. Peraí, deu o bug. Essa é a última. Ó, então. Próximo, próximo, próximo round. Não, próximo round. Próximo round. Não, no caso, se eles pediram nos 5 minutos iniciais, vale para que. Vale para esse, não? Vale para este. Vale para este, então. Vale para este. Vale para este, então. Pode sair, então. Pode sair. Aí, vale para este. Bom, lembrando aqui o score, o score, o pessoal não quer sair, cara. Pede DR, mas não pede, né? É um DR entre aspas aqui agora, um novo DR. Bom, é isso aí. 3 a 1, a gente vai... É isso aí. O pessoal que criou, estão criando com o Free Join Off, cara. Eu não estou entendendo essa regra. A gente não orienta ninguém a criar com o Free Join Off, cara. É, eu entrar livre, está desligado. Aí, pronto, alterou. Bora para o jogo. Bom, é isso aí. 3 a 1. Mapa Cannon. Mapa Cannon. A gente só tem que lembrar que na hora que virar o jogo aí, tem que alterar o mapa, né? Tem que alterar o lado, né? É. Realmente, ainda a gente tem mais dois rounds com o ataque da parte do 5K. Bom, então bora o jogo, né? Tudo bom tomar um pouquinho aqui. Exatamente. Bom, é isso aí. Vamos ver o que que deu agora, cara. O que que deu, meu Deus. Qual foi o problema? Comer. Comer. User em seu canal, time-out. Bom, é isso aí. Mais uma vez alguém cai do teste, né? É o caos, para variar, né? Pensa num cara bichado. Bom, o Freex aqui está pedindo para olhar o Black Box aqui, né? Estou verificando frequentemente. Não tem problema nenhum. O usuário entrou em seu canal. Ó, isso aí. Bem-vindo de volta ao caos. Vamos esperar aqui, né? É, hoje eu estou... Está ótimo aqui para mim hoje, viu? Está de vento em pouco. Minimizar para fazer um não sei o que, né? Mas beleza. É, hoje eu estou... Bom, é isso aí. Bora, bora jogo. 3 a 1. Esse mapa é aquele mapa de ataque, né, calma? Já é o contrário da Hammer Blow. Esse aqui, quem ataca, leva vantagem, né? Exatamente. Bom, vamos ver se o 5K agora continua confirmando, né? O ataque aí, né? Ó, já. Exato. Aí, vamos ver como é que ele sai nesse ataque agora, né? E já vem avançando aqui pela 1. Mas não é aquela ruxada, né? Os caras já deveriam ter percebido já que a 1 não está fácil, né? Nesse ponto aí, né? A percepção de jogo também da 5K não está lá essas coisas. Você pode ver que até o backup da Bravely Game é confuso. Eles não sabem. Olha lá, olha. Repara o Zinho, chove. Os dois ficam indo e voltando para a escada, tipo... Não, não, não. Não, não. O PSB ali consegue 1. O PSB rushou a base aí e agora vai ficar mais fácil para eles atacarem. Só que os caras estão indo para 2 agora. O PSB triple kill agora. Vamos ver se ele fecha aí o... Como é que fala 4? É tetra kill? É tetra kill. É isso aí. 4 a 1. Roger. E agora o Zinho pegou o Frix no meio, né? Eu tive que sair rapidinho aqui pra arrumar minha resolução Isso aí, Coyote pega aí os Ziz na entrada da 2 Eles voam avançando a 2, PFD 8W um pouco avançado Vai trocar tiro agora com Com o Moreninho, Moreninho Segura esse cara aí, cara Essa AK-47 tá cantando esse jogo, né? Exato, a AK-47 tá muito forte aqui se comparada com a do americano Não era uma arma que você via frequentemente Muito menos não competiu, Bobzinho double kill ali Vamos ver se ele pega o da Cunha agora Até mesmo porque ela dispara, que usa a XM-8 Evidentemente, a gente vai ter mais armas no futuro, né? Agora só sobrou o da Cunha e o Coyote, o Coyote tá ali Ele perdeu, o Coyote divisa, tá perdido Fim da Coyote, sim, bom Operação success, return to main base, your efforts are commanded, target destroyed Bom, é isso aí, 5 a 1 agora vai virar, né? Exatamente, pra virar o lado aí, né? Perter o lado Pede pro pessoal colocar o 8 wins Não, não, agora a gente finaliza nisso Tá bom, ok É porque pode acontecer 7 rounds, né? Entendi, entendi, entendi Pode chegar no sexto Bora jogo, voltamos 5 a 1, 5K Levando a melhor aqui, né? Ok, pessoal Ok, cara Vamos ver aí agora como que a 5K aí vai se portar na defesa, né? Fez um 5 a 1, jogo bem consistente no ataque Vamos ver na defesa Também vê o ataque aí do pessoal da Brave Game Que mostrou você não ter um padrão técnico, um padrão defensivo muito forte Mas vamos ver se o padrão ofensivo deles já muda um pouco, né? É isso aí, a Brave Game vem lentamente Realmente aí parece que o Ziz aí deu uma bugada no log É, o Ziz pelo jeito ele tá fazendo um install na base Um install não, ele tá carregando pra mim, pra falar a verdade Agora o... é, não é um install, né? Mas o pessoal ainda pode pedir o DR, cara, ainda tem um Então... Então... Agora ele vai achar ali O Fricks Achou ele Achou Já levou de volta É, o Ziz já achou ele também Mas aí, pediram o DR, porém cancelaram porque o Ziz, a calculadora do Ziz funcionou ali, né? É, parece que ele conseguiu apertar o botão Soma É... E a calculadora do Ziz funcionou É isso aí, o Coyote vem avançando pelas costas aí, né? O pessoal fala Black Box, mas no meu não buga, pô É, eu também, no meu PC aqui, tá tudo lisinho É, não bugou não, que é... Esse cara joga aí numa carroça, né? Tá lá a calculadora da Cassio lá e o cara tá falando mal do Black Box É interessante que o Coyote já comeu as costas deles, né? E agora ele sabe que é tudo doido, vai ficar mais fácil o shift Tancou ali, mas pelo momento de leve ali o Bobzinho... É, aquilo que eu falei da questão da movimentação... Opa! O Coyote, que tiro... E agora sobrou só o Ziz, vamos ver o que ele arranja aí Ele vai dar de cara com o Coyote ali atrás da Smoke, né? Achou ele É hora de buscar Bom, esse aí eu show para o recorrido, tá com o Coyote aqui, né? Mas se a gente... Operação de sucesso, voltamos para a base main, seus esforços estão comandados Isso aí, 6x1 agora, falta um round apenas, né? Vamos ver quem que passa aí Aquela questão que eu falei da defesa, do pessoal da... Pessoal da Beravere Game, que além deles não deixarem sozinhos, o cara sozinho em alguns sites Ainda serem lentos Eles também não fazem isso de tentar avançar e ocupar alguns espaços do mapa E poder identificar onde vai ser o site atacado Como defender melhor o site, por aí vai Já... A 5K já está mostrando ser um pouco mais experiente, está fazendo esse tipo de rotação, de implementação E está ganhando o mapa, né? O pessoal apertou o W e foi embora, né? Exato Agora o Ziz pegou o TFB na NAND Charge set O Bobzinho Já finaliza ali o Sniper que estava no backup, e o Coyote vem comendo por trás É... Literalmente comendo por trás Agora o Coyote pegou o Ziz na NAND O Ziz, o Ziz, o Ziz, o Ziz, o Ziz Tirou o Ziz E agora finalizou o Bobzinho É isso aí E o GG 7x1 7x1, né? 7x1 Boa partida OPERATIONS SUCCESSO Mais uma vez, obrigado Murilo Tem só mais uma partida hoje, pessoal